Olá, 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 eu acho que eu sei qual que é o primeiro Pokémon, então eu vou tirar ele da frente. Como assim primeiro Pokémon? Do que você tá falando? Calma, garoto. Não tô entendendo. Vamos chegar na saída. Meu Deus, eu estou confuso. É o Cebola. Espere! Você vai desafiar a Liga Pokémon? Ah, não, não. Só tava pegando as oito insígnias porque eu sou idiota mesmo. Ah, Victory Road está... O fim dela está logo em frente. Ah, você percebeu? Você não viu nenhum treinador aqui no caminho. Ah, é verdade. Ah, eles eram todos fracotes. Ah, muito obrigado. Você salvou nós. Ele derrotou todos os treinadores pra gente. E é o Cebola! É o Cebola, ele... Eita, ele tem seis Pokémon agora. Aliás, falando em cebolas, já que o nosso canal é nabo, achei engraçado num dos comentários que tinha o Capitão Abóbora. É verdade. Então, vou mandar um abraço pro Capitão Abóbora. Isso, um abraço aí. Capitão Abóbora. Chame os seus amiguinhos Capitão Beterraba, Capitão Cebola, Capitão Alface. Todos. E aí depois eu faço um sopão aí. Fala, chame todos. Mas eu gostei do seu nome. Muito bom. Sim. Gorubatou. Ai, droga, a gente não tá com o negócio. Você está em nossos corações. Vai, então... O nosso chefe vai ser o Capitão Fazenda. Que nos dá vida. Quando vai ter o Capitão Miltank? Eita, nós... Capitão Miltank? A Miltank já morreu. Já sei que ela tá morta lá na fazendinha lá. Já passou da UTI, já. A gente tem que chamar a Whitney aí pra nossa grupo. Ah, não. A Whitney, não. A Whitney eu vou... Eu vou judiar mais do que o judio do Dioguinho. Ela vai começar a chorar. Você realmente quer ver ela chorando. Ela vai ter medo de vacas. O Dioguinho tem medo de aranha e ela tem medo de vacas. Ela vai ter medo do próprio espelho. Ah! 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 Eu não tenho medo de aranha, tipo assim. Aham! Aham! A gente viu que você não tem medo de aranha, Joguinho. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou guardar pra live que a gente vai gravar hoje. Ah, não. Ah, meu Deus. Eu vou falar curiosidades da minha vida. Já que a gente vai ter muito tempo pra falar sobre algumas coisas. Muito tempo! Poderia ter feito aquele negócio lá. 50... Tons de cinza. Eee... Eu tenho um gosto muito percolher. Não, 50 coisas sobre mim. Ah, eu não tenho 50 coisas sobre mim. Não, mas você procura na internet. Aí já tem o roteirinho. Você responde. Você vai saber. Fata e close! Na última evolução do... É o meu inicial favorito. Ele tá mais forte que a gente. Você é uma bosta. Você é uma bosta. Ele tem os mesmos status de... De Charizard. É uma curiosidade. Ele tem status, tipo, idênticos de Charizard. E por que ele não é modinha? Ai, droga. Hã? E por que ele não é modinha? Porque Charizard é um dragão, velho. Ai. Charizard não é dragão. Não, mas ele é um lagartão, mano. Não, não, não. Por causa do anime. O anime, o Asha nem conseguiu... Type-plot. Ele só conseguiu Quilava. Quilava foi, tipo... 50 anos depois dele ter conseguido esse. Mas foi uma coisa legal que eu ouvi do anime. Eles resgatarem um Pokémon antigo, assim. Tipo, darem atenção pra ele. Mas acabou aí, né? Acabou aí. Pronto, ele é mais rápido que o... E Jotou, eu acho que foi muito bosta. Por isso que o povo ficou triste. Ele não evoluiu o... O Bayleaf pra Megano. Ele não evoluiu o Totodile. Ele não evoluiu a Joana. O Heracross, ele não usava direito. Nossa, o Heracross, mano. Ele venceu a Jotou. Ele não evoluiu ninguém, né, em Jotou? Não, ele evoluiu o Shikurita pra Bayleaf. Sim, então. E ele já capturou o Noctal evoluído, já. Só isso. E ele tinha capturado o Larvitar, ele mandou embora também. E ele devolveu pra Mamãe. É engraçado que, tipo, no anime, ele carrega o Larvitar no colo, né? E, tipo, na Poké, a gente ainda tem, tipo, 80kg o Larvitar. É um negócio muito assim. Ué, mas é mais ou menos. E ele, tipo, carregava na cabeça o Larvitar. Ai, droga. Eu esqueci que a gente equipado esse item. Mas tudo bem, ó, você foi mais alto. Olha só. E o Cadabro é lixo em defesa física, então. Só acha que você não vai sobreviver, Cadabro. Tchau. Então, é lógico, coisas de anime, né? Coisas que não fazem muito sentido no anime. Vamos trocar. Ó, o Matador de Dragões aí. De dragões ou de fantasmas. Quem dera a força de dragões, né? Piliu, piliu. Bigadinho. Ah, bigadinho tá na área. Ai. Ai, 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 ai. Ai. Onde eu já vi isso acontecer? Morreu. Ai, droga. Morreu. Peru, peru. Morreu, morreu. Puta, cheiro de ovo aqui. Deixa eu ver se tá vindo a minha calça aqui. Ai, meu Deus. Cheiro de ovo. Tchau, Raul. Tem ovo frito, né? Então, assim. É, no dia de calor, assim. Tem ovo frito, acho que tá. Se a cueca tiver apertada também. Aí virou ovo frito, já era. Hoje não tá calor. Eu tô até... Tá calor hoje. Não tá nada. É que você ainda saiu pra fora, menino, das cavernas. Na minha casa eu tava passando frio do caramba. Eita, que que... Que que parece? Será que o saco pelo deu mais rápido? Não, não. Mas será. Vai recuperar. Mas eu já sonho, que bom. Max Potion. Já que eu sei que a gente nunca vai usar na nossa vida. Para de empurrar a mesa, Diogu. Você tá empurrando a mesa. É, vou ter que arrumar. Tá de número pra... Dá, nossa, eu tenho que arrastar. Um centímetro. Um centímetro. Ai, droga. Ai, 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 ai. Vai tirar... Bombas magnéticas. Ah, é verdade. Nossa, você é fraco. Você é de giro. Ai, droga. Ataquei errado. Não, não. Não. Ai, não, não, não. Tem alguém querendo morrer. Foi sem querer. Morreu. A música do Cebola, pelo menos, é legalzinha. Sim. Eu gosto da música. Foi a primeira vez que eles colocaram uma música específica para o rival. Droga. No mundo de geração, eles não tinham música para o Gary. Cheira da música final. Critical Hit. Eu gosto da música quando você encontra o Gary. É legalzinha. Não, não era assim. Essa é a dessa desse jogo. Eu não lembro da música. Tchau. Já era a nossa memória. Tchau. 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 Eu quero ouvir o que você tem para falar. Oh, Heracruz dançando atrás. Tá tipo... Melhor que você falou isso, mas ele tá... Ele melhorou. De personalidade um pouco. Ele fala tipo... Ah, não... Ele não usa os pokémons só para... Ele quer realmente entender por que ele não ganhou. Heracruz fazendo ondinhas atrás. E a gente chegou na saída. Meu Deus, a gente já vai acabar o pokémon. Uau. Opa, quase foi para frente. Você já pensou no próximo jogo? Uau. Uau, que emoção. Que emoção, eu tô quase chorando. Só que não. Pokémon nesse canal. Quem imaginaria? Quem imaginaria? Ninguém imaginaria. Até que no canal se chama Pokenal. Mas tudo bem. Deixa eu ver que tem para frente aqui. Ah, o cara que te manda para... Olha lá. Abra. Tá. Tá, tá, tá. Bebe-se. Isso, ele fala que tipo... No original, o único jeito de você voltar para a cidade... Era falando com esse Abra que ele até transportava. Aí nessa versão, você pode dar Fly porque eles melhoraram o jogo. Deixa eu comprar... Doar 50. Pior que eu compro o máximo que eu posso quando eu jogo. Lint, Lint tá ótimo. Eu acho. Será? Eu só compro tipo... Será? Seis. Hyperpok. Não, foi o resto. Eu nem compro. Epa, 15. Epa. Mesmo Pokémon, eu tô bem treinado. Tipo, eu nem morro. É sério, eu não gosto de ir para ficar morrendo. Ah, eu percebi do tanto que você demora para zerar o jogo. Tipo, igual a Lola. Tipo, não morreu nem uma vez. Nenhum Pokémon meu morreu uma vez. Arora! Eu não gosto de ficar... É que a Lola também, né? Tem XP Char também, né? Ficou meio facinho. Desde XY. Ah, ficou nada dói. É mal chato subir em nível. Não, ficou muito fácil. Não, depois... E a Lola é chata. A Lola, eu venci bem facinho, na verdade. Não, é... Eu não sofri não. Tipo, vai, não sei. Até os 50 não é tão difícil, mas depois... Acabou com o nosso dinheiro. Eu desliguei o XP Char, eu sofri. Ah, aí sim, né Daniel? Aí sim. Porque o jogo é balanceado no XP Char. Não é que nem no. Sim. Na XY, o jogo era balanceado sem XP Char. Sem estraçalho o jogo inteiro com XP Char. Ah, meu Deus. Tem tanto tempo ainda. O que você vai fazer agora? O que será? Hum, deixa eu pensar. Será que tem algum lugar que a gente ainda não visitou aqui em Mahogany? Mahogany. Só porque ele tá com medo da liga. É, tô não. É, só que a gente vai precisar treinar um pouquinho, né? Porque... É, né? É bom, né? Deixa eu tirar o Pokémon... Pegar o Camarroida, que eu vou precisar dele. Por quê? Hum, deixa eu tirar quem? Tchau, saco peludo. Você tem que usar o Rorotis. Não, eu vou deixar... Eu tenho que deixar o espaço vazio do time. Uh-oh. Uh-oh. Espaço vazio? Por quê? Hum, por quê será? Será que eu preciso de Rock Smash e Strange? Não. Se eu precisar, tô ferrado. Acho que você não precisa nem de Waterfall. Prec... Eu acho que precisa. E a gente vai chegar nessa caverna aqui, ó. É o Monte Mortar. Mortar Combat. É o Monte Mortar. Pare. Olha ali a cachorrinha. Mas eu não tenho certeza se é por lá que você acha o amigo. Vai ter que explorar todo lugar. Eu não vou perder dessa vez. Ok. Eu já te encontrei antes. O... O... Eu já te encontrei antes. O... 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 É o Furry. É o Harrison. É o Furry. Eita, nós. Ah, nível 17. Ah, tá. Tchau. Overkill. É, mais ou menos não é Overkill. A gente não tá tão forte assim. Então, né, tem essa caverninha aqui. Que tem uma... Um Pokémon secreto. Uh... Pokémon secreto. Eita, será que é o Mewtwo? Pode ser. Não é o criatura. Será? Será que é o Luigi? Ok. Nossa, pra ser secreto, tem que ser um Pokémon muito bom, né? Pode ser um lendário. Pode ser, né? Só que não. Se bem que eu gosto do Pokémon que a gente vai achar aqui. Eu não gosto do jeito que ele google. É. É, acho muito sacana. Você vai ter que tentar várias vezes pra conseguir o que você quer. Vocês vão entender o que a gente tá falando. Até lá, curtam os Diodudes nível 13 aí. Então, vamos continuar, né? Enquanto as cavernas aqui. Você tá vendo que tem esse chãozinho mais azulado? Ah. Esse chão mais azulado, eles diferenciam pra mostrar que você só consegue acessar depois que você conseguir o Rock Climb. Ah, que bom, né? Ah. Que bom. Rock Climb que a gente de novo sol não vai conseguir até... Deixa eu ir pro outro lado pra ver se eu perdi alguma coisa. Não sei, rapazinho. É, tipo aquelas coisas que você faz depois do jogo, sabe? Tão ratatado essa cara aí. Como, por exemplo... Ah, mas os pós-games... Ah, beleza. Como as ilhas de... Ah, vou dar pro... Vou dar pro... Gerdos, alguém aí. As ilhas de canto lá. Não quero voltar pro computador. Como... Ah, mas como o pós-game de Pokémon costuma ser... Que, nós dá pra fazer tudo em um vídeo só. Ah, claro. Claro que é... É igual... X, Y. Dá pra fazer um episódio só pós-game. Não fala X, Y. Não fala X, Y. O Kalos tem muito pós-game. Melhor ou pior jogo? É. Melhor ou pior jogo? Ah... Tem coisas que eu gosto de X, Y. Mas... O pós-game... O pós-jogo é melhor. Mas o pós-game realmente é o pior de todos. Talvez só assinou e impõe. O resto é tudo bom. Bosta. O pós-game de... O pós-game de X, Y é o pior que tem de todos. O novo é legalzinho. O jogo é legal. É. É. Depois vira X, Y. Acho que pra mim no pós-game o que mais interessa é ter área pra treinar. E na Sun e Moon não tem. Na verdade, pra mim o melhor pós-game é o de... HeartGold, SoulSilver. É o melhor que tem. Eita, sua licença expirou do abaixo. Vixe, Dioguinho. Iiiiixi, agora o negócio ficou meio. Agora que o Daniel invade o seu computador mesmo. Iiiiih. Nossa, você salvou... Quem tá aí disso? Por quê? Qual que é, Dioguinho? O quê? O seu inicial favorito. Ah, já falei. Vou botar tudo de grama. Não, o favorito de todos. De todos. Ah, eu quero ver se vocês descobrem. É um de grama. Qual, qual? É o Snive. Ah, acertou. Por que você falou... Porque você gosta de cobras. Porque eu lembro. Você gosta de cobronas. Eu já tinha comido. Eu me lembro do passado. E do presente. E do futuro. Você gosta de amacondas aí. Ah, ela vai levar pro outro lado. Não é a minha. Olha o pezinho do Machop. Uma felizinho. Ele não tem dedos. Ele tem elefantinhas. Essa é muito triste não ter dedos. Sim. Ué, diz aí. Com carinho ali. Você não tem. Como que ele digita no Google? Eu tenho certeza que deve ter um jeito de digitar. Mesmo você não tendo deles. Falando. Só no microfone. Tipo esse aqui que ele está na nossa frente. Assim, ó. Porno. Aí você já acha as coisas no Google. Olá, Google. Olá, Siri. Olá, Daniel. Olá, Daniel. Como está seu dia? Qual é o seu... Ah, você já falou qual é o seu início a favorito. Nesse episódio ainda por cima. Claro, é. Pois é. É que eu estava prestando muita atenção. E qual é o seu início a favorito? Não tem. Ah, tem que falar. Ah, deixa eu pensar. Então me fala por que você gosta do Snipe. Vai, Jog. O design dele é legal. Ele tem uma cara de B10, assim. Ben 10? Ben 10. Tem uma cara de Ben 10? Uuuh, uuuh. Você vê o que o cara disse? Uuuh, uuuh. E sei lá. Uma super nerd. Acho o Serpere bem legal, assim. Você gosta de pokémons snobbies? Ah, não snobbies. Que se acham melhor que os outros. É legal, Serpere. Porque o Snipe é um snob. Tchau, Snowpoke. Eu escolhi o Snipe também da quinta geração. Só por causa da... Eu tinha escolhido... Um eu escolhi o Oshawott. O outro eu escolhi o Tepig. Tepig, boss. O infame pokémon de fogo e lutador. Que todos odeiam. Ah, mas eu acho que o pessoal odeia só porque já tinha outros lutadores. Eu, em Boar, é tipo o pior dos fogo lutador. Depende. Não, é o pior de todos. Se colocasse um triqueirão aí, vixi, o menino dança. Menino dança. Ele tem uns ataques tabulados. A corda de fuga. Olha, agora você pode sair daí, sim. Pelo que estamos presos aqui. Eu tô pensando ainda aqui em quem é o favorito. Eu não sei se nem tem o... Nem se só tem o pokémon favorito de todos, assim. É difícil escolher só um. É. Eu gosto de todos. Não, não, não. Você não precisa escolher. Escolhe um inicial aí, vai. Ai, 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 ai. Talvez o Blaziken, talvez. Eu gosto... Fala Brent. Eu gosto do... Do... Do Rowlet. Mas é só porque ele é novinho, né, e é tipo modinha no momento. Mas eu acho ele muito simpaticozinho, assim. E eu gosto desse doai também. Kuroku. Mas eu acho que de todos, assim, talvez seja o Blaziken, vai. Eu vou escolher o Blaziken. Então você gosta de galinhas. Eu gosto de galinhas. E você gosta de cobras. Tá, calma. A coisa não tá boa. E o Daniel gosta de quê? O Daniel gosta de... De porcos espinhos. Ele é mais esse não, porque é chumbo. É, assim, não sei o que que é, na verdade, o... O Sinaku, ele é meio porco espinho, meio... Equidna, meio sei lá o quê. Então não é o... Ele é perfeito pro Daniel, porque... Ele não é meio definido. É tipo o Daniel, ele não é muito definido. É isso, ó. Ele é perfeito pro Daniel. O Daniel quer um ser humano. Ele é meio terceira categoria, assim. Qual é o seu sexo? Masculino, feminino ou indefinido? Eu tô perdido, eu acho. E aí? O que mais de pergunta, de quiz? Deixa eu ver. Acho que eu tô perdido na caverna. Essa caverna, eu sempre me esqueço o caminho. Eu sempre me perco. Tá. Ahn... Qual é... O seu lendário favorito? Eita, né? Ei, o Silva voltou. Vai, só responda o lendário favorito e a gente acaba. Calma, eu tenho que pensar. Pense. Pense, pense. A primeira geração tem esse, a segunda geração tem esse. A primeira geração não tem os que eu gosto muito, assim. Quarta geração, só tem esse. Quarta geração... Eu geralmente... Quinta geração não me importa. Quarta geração tem lendário pra caramba. Eu sempre vou pelos de grama, porque tipo, são os meus predilectos. Tipo, o Verizion só. Não, tem o Celebi. Ah, tá. E tem o Charmin. Eu gosto do Charmin. Eu gosto muito do Celebi também. Ah... Não sei se esses lendários pequenininhos. são os meus favoritos. Eu acho... Eu acho eles legalzinhos, assim. Só que não são os meus favoritos. Eu gosto da... Sei lá... Eu gosto da Arceus. Eu gosto do Roll. Pronto. Uh-oh. É modinha, só porque vai ter o filme dele. É claro, sempre será. E nunca teve filme dele, coitadinho. Eita, acabou o Chacival. Acabou! Eita. Uh-oh. Até o próximo episódio, seus zoados. Até o próximo episódio. Isso mesmo, isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti